Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 18 de maio, está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda Câmara julgou 104 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 76. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram o conselheiro Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A segunda Câmara teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Mais informações na TV Assembleia, TCM e o Tribunal a serviço da sociedade. Assembleia, TCM e o Tribunal a serviço da sociedade.